Ah, começou. Galera, bem-vindo ao canal, meu nome é Pietro Amaral E esse é meu gato Eu chamo ele de gato O nome inteiro dele é Gato Branco II E aí, gato? Bem, qual que é a ideia do canal? Por mais que eu seja mágico, você fala Ah, é um canal de mágica. Não, eu não vou ser mágico Já tentei uma vez, você pode olhar os outros vídeos Eles são muito legais É muito chato, você tem que ficar pensando na mágica Tem que gravar os 50 dias, tem que editar 900 anos, é muito chato E aí, gatinha, quer ser a minha dama? Então, o objetivo do canal ainda não está muito bem definido Mas eu acho que é algo muito nas linhas de Assim, eu contar uma história pessoal minha Conseguir fazer vocês rirem Vocês aprenderem alguma coisa nova E o mais importante Inspirar vocês Inspirar pra ação, sabe? Pra falar, puta, Pedro conseguiu, eu consigo também Ou, puta, graças ao que ele falou ali Eu tive uma ideia e vou começar a fazer tal coisa Então, se durante o vídeo surgir alguma ideia, anota Se você conseguir algum resultado Conseguir alguma coisa boa Ficou feliz de alguma coisa Me fala Que eu vou amar ouvir Então, pra você que conhece, pra você não conhece Quem é Pedro Amaral? Ah, vai falar de mim, que negócio chato e tal Mas eu sinto que as pessoas querem saber quem eu sou O que eu faço, né? Você vai ouvir um cara que é um nada, né? Você não vai ouvir um cara que é um nada Vai falar, ah, o cara é tal pessoa Não vou, o cara é tal pessoa Então, quem sou eu? Dá pra resumir? Não dá pra resumir bem em mágico, viu? Há um tempo eu comecei a pensar nisso Mágico, mágico, mágico Comecei a olhar outros mágicos Não sei se eu sou mais mágico Eu acho que eu tô indo um pouco pro empreendedor Com entretenimento Mas esse é outro papo O que importa é que Eu larguei o meu trampo Pra viver do que eu amo E deu muito certo Ah, Pedro, mas não é difícil Não é instável Você não vai ganhar pouco Não 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 Galera, acha que não vai dar certo E nunca tem coragem de seguir o sonho Segue a pôr de sonho Que dá certo Só que não vai dar certo Você fica assim Não tem hora de dar certo Acho que eu vou assistir mais uma série Não, cara, não Tem que fazer acontecer Que é um número que vai te dar uma Uma, 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 uma Uma inspiração, uma força de vontade Cara, eu trabalhava mais ou menos 300 horas mensais E ganhava X Larguei meu trampo Eu comecei a trabalhar 50 horas Trabalho ativo, né E nas festas é mágica 50 horas mensais Ah, Pedro, mas você não ganhava menos? Ganhando até oito vezes mais do que eu ganhava no trabalho. E eu não ganhava mal não, eu era gerente de produção de vídeo de uma das 50 maiores agências de publicidade do Brasil. Bom, é isso. Trabalhar 20 horas por dia... É... Então, é a pessoa falar, você já nasceu com o dom, não tem porra de dom nenhum. Eu não sabia vender, eu não sabia empreender, eu não sabia economizar, eu não sabia nada. Eu só foquei assim, eu sou mágico, mágico foi mágico, legal. Agora eu quero vender mágico, o que eu preciso ser? Preciso ser mágico, preciso ser vendedor. Lembre-se, nós temos personas dentro da gente. Então, você é pai, você é o trabalhador, você também é filho, você também é primo, você cumpre vários papéis. E quando eu me realizei disso, é a coisa de PNL, Programa Nacional de Linguística, que fala de personas. E bem, eu sou mágico, eu tenho que ser vendedor também, ótimo. Vou começar a estudar aqui, vendas, né? Porque como que eu quero vender o meu show de mágica se eu não sei nada sobre vendas? Fui lá, comprei livro, vi internet, vi vídeo, curso, curso eu nunca fiz, mas vi, importante que eu vejo. E comecei a aprender. Eu, três anos atrás, tentei trabalhar com... Você tinha que vender o website, então você chegava na lojinha da pessoa e falava você tem website? Não tem, legal. Tem website que custa, sei lá, 800 pau, meu compro. Tinha gente que vendia dois, três na primeira semana de trabalho. Eu, em três meses, eu não vendia um. Eu não conseguia vender. E eu falei assim, gente, eu não nasci pra ser vendedor. Eu falei isso pra mim mesmo, hein? Você não nasceu pra ser vendedor. Não nasci. Não, não. E aí não nasci. O foco tá pegando bem? Eu tô com uma câmera que ela tem um foco automático. Mas aí é isso que eu comecei a estudar a PNL. E a PNL fala das personas e fala uma coisa muito importante. Parece clichê. Aquela tipo de coisa que a sua mãe te diz. Que fala... Filho, você pode ser o que você quiser. Ah, é? Essa voz pareceu de vó, né? Tá bom. Mas é isso que ela diz. Você pode ser o que você quiser. Então, naquele dia, eu falei. Cara, eu vou ser o melhor vendedor do mundo, simplesmente. Eu vou vender pra caralho, eu vou vender tanto que eu vou ser... Vai falar... Pensa em alguém que vende um Pedro. Vai estar assim, ó. Pedro, escrito. Vai jogar alguém que vende pra caralho no Google. Vai aparecer pra um Pedro, Pedro, Pedro. Até na busca orgânica. Até na boca coluna do lado. E eu fiquei com isso no AKB. Falei, vou vender. Ah, é? Como é que você vendeu, Pedro?